Música Sefe Centro Saúde Comoro, Emelio de Souza, Teten, durante a feriado eleição parlamentar, nebe a Rússia sexta semana coto que toa segunda semana ne, dificulta serviços tira e a Centro Saúde Comoro. Tama pessoal saúde e a Centro Refere, maioria desloca para o município, onde exercem e direito voto, e a Centro Saúde Comoro menos pessoal saúde atende pacientes. Música 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 Emelio de Souza afirma, durante a Centro Saúde Comoro, enfrenta problemas com o município, onde exercem o município antibiótico. Música Durante feriado, Centro Saúde Comoro resiste a paciente, nebe, consulta e a Centro Refere, Música Agustin da Costa, Felicitas Borges, GEMEN Música Música Música